Fala pessoal do grupo Automação Residencial do Facebook Mais uma vez estou aqui Pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês Que é Essa Crestron que chegou pra mim Certo? Esse aqui pessoal, é um dimmer da Crestron Que chegou pra mim Novo, sem uso, estava lacrado Certo? Estava lacrado, eu que abri Tá aqui ó, é um dimmer Dimmerizador Crestron Pra quem tem mais conhecimento Na área de Crestron, quem é integrador Pode falar mais sobre esse produto Mas até onde eu entendo Ele é um dimmerizador Crestron Sem uso, nunca foi usado Tem aqui também Deixa eu tentar mostrar pra vocês Aqui ó Eu não entendo muito pessoal, mas Pelo que entendi, é o seguinte Ele tem aqui Um botão Grande Pra dimmerizar, certo? Mas junto dele Vem mais Esses botões aqui Essas Né? Que eu creio que dá pra fazer Dele um Um keypad Com uma, duas, três, quatro, seis teclas Né? Ele pode ser um keypad de uma tecla Ou seja, um dimmerizador Um keypad de uma tecla E ele também colocando Essas capinhas aqui Ele vira um keypad de Dois, quatro, seis teclas É isso E vem as etiquetinhas aqui Pessoal Pra colar Então Pessoal, lembrando que Eu não trabalho com importação De equipamento Crestron Eu trabalho com importação Mas eu importo outros equipamentos Eu importo Equipamento de som Na área vintage Computadores Daí Inclusive esse Macbook aqui Tá à venda Esse aqui Eu já tô partindo Pra outra Pra outra área Mas esse aqui É um Macbook meu Macbook Pro Ele tá com defeito Pessoal Tava funcionando Do nada Parou Quando tivesse acabado a bateria E eu tô vendendo Esse Macbook também Aproveitando aí É... Oitocentos e noventa reais É... Leva embora Quem chegar Leva embora Tá? Ele é um Macbook Pro De dois mil e dez Não funciona Eu tô vendendo Como está Eu tô vendendo Como sucata Pra quem quiser retirar peça Ou pra quem quiser Mandar arrumar Um amigo meu Pegou ele Na época que ele parou Levou num técnico E segundo ele Não vou afirmar isso Só vou falar o que ele falou Segundo ele Esse técnico Amigo dele É... Diz que ficaria em média Trezentos reais Pra arrumar Pra voltar A fazer isso no Macbook Pro Pro funcionar Mas... Eu não posso afirmar isso Tô vendendo Como está Se alguém interessar Tá aqui É um Macbook Pro De dois mil e nove Tá faltando a tecla ESC Eu achei no Mercado Livre Muito baratinho pra comprar E mais duas teclas aqui Aqui tá com defeito E ele também não tem Os pés em baixo Porque o técnico Eu acho uma falta De profissionalismo O técnico Que abriu ele Pra olhar Não colocou os pés em de volta Certo? Isso é uma falta De profissionalismo Esse é um péssimo profissional Então assim É... Dizem Que ele conserta Computadores Apple Mas Eu já achei ele porco O cara pra mim Que fazia um cara relaxado Então assim É... Eu achei no Mercado Livre Pessoal Tanto os quatro pezinhos Quanto todos os parafusos Por 15... Por 18 reais Os quatro pezinhos Mais os parafusos E mais a chave Pra trocar esses parafusos Ele tem o carregador original Certo? Ele tem bateria original Ele carrega Ele tá carregando Só que não liga Ele tava funcionando Do nada Parou de funcionar E desligou E num outro momento Ele quis ligar Ele ligou Mas desligou de novo Certo? Então tá aí Quem interessar em comprar Um MacBook Pro 890 reais Leva como está Aí como eu comprei Esse daqui Certo? Importei dos Estados Unidos Também Aí esse daqui Não uso mais Coloquei ele aqui Pra quê? Pra mostrar pra vocês Aproveitar esse vídeo Que eu tô vendendo também Esse MacBook Pro Certo? Aí eu... Tá aqui Tranquilo Mas eu quero mostrar pra vocês Agora nesse vídeo É o seguinte É o que pede da Cresta Ou seja O que pede O administrador da Cresta Beleza? Tá à venda também pessoal Só chamar no inbox Beleza? Lembrando que essas coisas Que eu mostrei pra vocês Valores A gente tem que estudar Certo? Eu vou ver um valor Que eu vou pedir Acho que vocês chamam lá Inbox E eu vejo o valor Que eu paguei E a gente estuda aí Uma negociação Uma possível negociação Beleza? Esse aqui é sem uso Vou mostrar outras coisas Pra vocês Segue aí Beleza? Valeu